E não confunda não, isso é malões, isso é malões do episódio, papai! E amor, eu só quero o seu bem, se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero filho seu, não me importa a ideia de que nada vale Para pra ver quanta gente cresceu, nunca eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu, embaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer, quando a pede bater o silêncio, trazer minha voz Não vai saber o que beber, se esse vinho não mata, é só ser, vencer que quer de nós Não vai saber o que fazer, quando a pede bater o silêncio, trazer minha voz Não vai saber o que beber, se esse vinho não mata, é só ser, vencer que quer de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero o filho seu Eu não te conto a ideia de que nada vale Para pra ver com quanta gente cresceu Tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto numbreu Debaixo do seu edudão Não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse filho não mata essa sede Se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse filho não mata essa sede Se ele quer de nós Vai ver quando a med bateu, quando essa med bateu, o silêncio traz a minha voz Vai ver quando a med bateu, quando essa med bateu, vai ver que a sua sede é de nós Toda manhã chegando em casa, mais um atentado já Nada, bebi, beijei, tentei, não deu nada Quando relacionamento chega ao fim, tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Segunda manhã chegando em casa, mais um atentado já do nada Bebi, beijei, tentei, não deu nada Quando relacionamento chega ao fim, tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado que bebe, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Sou eu que bebe, que chora, que chora, que liga Sou eu que bebe, que sofre, que chora, que liga É balões, balões da pisadinha, bebê Vai, 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 é pra tocar no paredão Fizou divulgações Ela chegou com quatro amigas na balada No meio delas era a mais confortada Mas depois do terceiro copo de rin O camarote parou todo pra desistir Ela prendeu o cabelo, botou a mão no joelho Deu aquela reidadinha no jardim O bumbum dela tá nervosita Mexe sozinha, tá, pinã sozinha Que canto sozinha, seu bumbum tá nervosita Mexe sozinha, tá, pinã sozinha Que canto sozinha, seu bumbum tá nervosita Mexe sozinha, tá, pinã sozinha Que canto sozinha, seu bumbum tá nervosita Ela chegou com quatro amigas na balada No meio delas era a mais confortada Mas depois do terceiro copo de rin O camarote parou todo pra vestir Ela prendeu o cabelo, pôto a mão no joelho Deu aquela veidadinha no shorts Pupupu, ela ta nervosita Mexer sozinha, tá Finanças lindas, que cansas lindas, seu cumbu tá nervosita O bumbum dela tá nervosita Oi, boa noite, como é que você tá? Eu não quero te atrapalhar, só vim pra me apresentar Tudo bem, boa noite, como é que você tá? Eu preciso falar com você, rapidinho não vou nem render E fica à vontade, sei que tá na primeira bebida esperando as amigas Então fica à vontade, a primeira impressão é que fica porque é novidade Você me avisa, já sabe Se for beijar na boca, hoje faz assim Dá preferência pra mim, ou dá preferência pra mim Esquece que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim Se for beijar na boca, hoje faz assim Ou dá preferência pra mim, ou dá preferência pra mim Não quer que eu fui o primeiro a pedir, ou dá preferência pra mim E fica à vontade, sei que tá na primeira bebida esperando as amigas Então fica à vontade, a primeira impressão é que fica porque é novidade E você me avisa, já sabe Se for beijar na boca, hoje faz assim Dá preferência pra mim, ou dá preferência pra mim Esquece que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim Se for beijar na boca, hoje faz assim Ou dá preferência pra mim, ou dá preferência pra mim Não quer que eu fui o primeiro a pedir, ou dá preferência pra mim Ou dá preferência pra mim Alô, parei tão nervosinho O número da Bahia tá com nós, tá fechado Vem, isso é balões Isso é balões da pisadinha, papai Aí, papai Ele vai te pegar, que é o meu amigo E deixar ele topar, em pleno domingo Ouça aqui meu parceiro, o conselho que eu te dou Fuja, fuja do amor Meu coração é fiel Contraem a vida de solteiro É só que é meu, isso que gera, é só que é meu, isso que gera De compromisso, eu tenho medo O meu coração é fiel Contraem a vida de solteiro É só que é meu, isso que gera, é só que é meu, isso que gera De compromisso, eu tenho medo Aí, ela vem querendo me conchinha Desvia, desvia Se vê a aliança brilhando dentro da caixinha Desvia, desvia Ele vai te pegar, que é o meu amigo E deixar ele topar, em pleno domingo Ouça aqui meu parceiro, o conselho que eu te dou Fuja, fuja do amor Meu coração é fiel Contraem a vida de solteiro É só que é meu, isso que gera, é só que é meu, isso que gera De compromisso, eu tenho medo O meu coração é fiel Contraem a vida de solteiro É só que é meu, isso que gera, é só que é meu, isso que gera De compromisso, eu tenho medo O meu coração é fiel Contraem a vida de solteiro É só que é meu, isso que gera, é só que é meu, isso que gera De compromisso, eu tenho medo Aí, ela vem querendo me conchinha Desvia, desvia Se vê a aliança brilhando dentro da caixinha Desvia, desvia Olha, ela vem querendo me conchinha Desvia, desvia Em nome de NR Produções Jogadora Isso é balões Isso é balões da pisadinha Ai, papai E você ser bonita é tudo bem Mas você ser bonita e beija bem Me faz querer acrescentar você nos planos Vontade de sair gastando Não eu te amo com você Será que você pode ser o que vai querer? Seu papai deixa você ser só minha Etimalia, neném Etimalia Seu papai deixa você ser só minha Etimalia, neném Etimalia Seu papai deixa você ser só minha Etimalia, neném Etimalia Seu papai deixa você ser só minha Etimalia, neném E te balia E você ser bonita é tudo bem Faz você ser bonita e beija bem Me faz querer acrescentar você no plano Vontade de sair gastando, não te amo com você Será que você pode ser o que vai querer? Seu papai deixa você ser só minha E te balia, neném, e te balia Seu papai deixa você ser só minha E te balia, neném, e te balia Seu papai deixa você ser só minha E te balia, neném, e te balia Seu papai deixa você ser só minha E te balia, neném, e te balia Esse é o maluco da pisadinha, bebê É mais na boca, papai Minha boca tá sentindo Que hoje vai acontecer Ficamos quase, já bateu na paz Mas hoje a minha meta é ficar com você Eu já errei demais, eu quero ser sério Solteiro é passado, eu quero casalzinho Tive uma boa ideia Que talvez já tenha pouco ser meu avôzinho Não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim Não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E se é balanço, balanço da pisadinha, papai Eu já errei demais, eu quero ser sério E ser sério inteiro é passado, eu quero casalzinho Eu já errei demais, eu quero casalzinho E se é balanço da pisadinha, papai Eu já errei demais, eu quero casalzinho E se é balanço da pisadinha, papai E se é balanço da pisadinha, papai Se esse é o novo rei, todo mundo vai cantar Preparar a jantada, é ali preparar o celular Vai ser diferente, vai se explosão Quando começa a solinho, todo mundo vai no chão Pega fogo, meu Deus! Eu quero ver todo mundo dançar Tira o pé! Vai! 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 Respeita a firma, isso é balanjo a pisadinha, papai Não confunda não! Se esse é o novo rei, todo mundo vai cantar Preparar a jantada, é ali preparar o celular Vai ser diferente, vai se explosão Quando começa a solinho, todo mundo vai no chão Eu quero ver todo mundo dançar Vai! Chama, papai! Vambora! Vambora! Vai tocar no paredão Já na lousa pisadinha, papai E não confunda não! Chama na volta, papai! Vambora! Vambora! Isso é balanjo a pisadinha Eu falei balanjo a pisadinha Isso é balanjo a pisadinha, bebê! E não confunda não! É balanjo a pisadinha A gente bebe cerveja, mistura coca com rumo Caixirinha de vodka, que bebe cinquenta e um Pode chamar as amigas, que o churrasco vai rolar Nós já fechamos a piscina e hoje tem o pimba Hoje a festa é do vaqueiro, galera pode chegar O paredão tá tocando, só pra gente pensar Só já começa o cedinho, não tem hora pra parar Isso é cabra, a bebida a gente manda brincar Se acabar a bebida a gente manda brincar Se acabar a bebida a gente manda brincar Se acabar a bebida, a gente manda buscar Se acabar a bebida, a gente manda buscar A gente bebe cerveja, mistura coca com um Cateirinha de vodka, bebe cinquenta e um Pode chamar as amigas que o churrasco vai rolar Nós já fechamos a piscina e hoje tem o pimba Hoje a festa é do vaqueiro, galera pode chegar O paredão tá tocando, só pra gente pensar Nós já começamos o pediu, não tem hora pra parar E se acabar a bebida, a gente manda buscar 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 Se acabar a bebida a gente manda buscar Se acabar a bebida a gente manda buscar O peixe morre pela própria boca Como é que faz se nenhum dos dois é flor que se encheira Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira Como é que faz se nenhum dos dois é flor que se encheira Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira Porque era todo pebro e deita Isso é uma loja pisadinha, bebê Isso é um bofunda, meu Eu falei, eu falei balões Isso é balões Bola, riso, divulgações Mas o senhor chegou, o beijo rolou O amante passou e a gente acordou Olhando de perto, o nosso é flecho Sem roupa, o peixe morre pela própria boca Como é que faz se nenhum dos dois é flor que se encheira Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira Como é que faz se nenhum dos dois é flor que se encheira Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira Porque era torto, quero em direita Eu conheci desde o que a gente largou Será onde é que arrumou todo esse ó de mim Agora eu tô aqui num bairro com rutela Abrindo cerveja com dente, tentando passar pra frente quem dera E você não me bloqueou, pra eu poder parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular no local tijolão E só manda mensagem, faz o caso chover mais um vídeo Se eu sem eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai dar por um tri Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Eu conheci desde o que a gente largou Será onde é que arrumou todo esse ó de mim Agora eu tô aqui num bairro com rutela Abrindo cerveja com dente, tentando passar pra frente quem dera E você não me bloqueou, pra eu poder parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular no local tijolão E só manda mensagem, faz o caso chover mais um vídeo Se eu sem eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai dar por um tri Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular no local tijolão E só manda mensagem, faz o caso chover mais um vídeo Se eu sem eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai dar por um tri Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Me mata não, essa internet virou arma na sua mão É pra tocar no paredão Isso é balonça, pisadinha, papai Não confunda não, eu falei balonça Não veste milionária no corpo de um pavolato Gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas eu fico apaixonado Tô romântico, safado e amanhã não vem Enquanto a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado, enfim, nesse rabo Gostoso, gostosa, tu gosta, gosta Isso é balonça, isso é balonça, pisadinha, bebê Vai, vai, vai E eu sei que tudo nessa vida o dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro era problema Hoje tem só de fumaça e a de raça que sabe jogar Veste milionária no corpo de um pavolato Gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas eu fico apaixonado Tô romântico, safado e amanhã não vem Enquanto a saudade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado, enfim, nesse rabo Gostoso, safado, cê gosta, gosta Esse milionária no corpo de um pavolato Gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas eu fico apaixonado Tô romântico, safado e amanhã não vem E quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado, enfim, nesse rabo Gostoso, gostosa, tu gosta, gosta Isso é balões, isso é balões a pisaria, beleza E eu sei que tudo dessa vida o dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro era problema Mas hoje tem sabe fumaça e é de raça que sabe jogar Nesse milionária no corpo de um pavolato Gostado do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas eu fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não vem Nesse milionária no corpo de um pavolato Gostado do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas eu fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não vem Isso é balões, isso é balões, ó papai Não confunda não Você me trocou por outra Agora vem dizer que se arrependeu Já tem uns caras de roubar Já tem uns fatos que se arrependeu Aqui não, bebê Você mexeu com uma pessoa errada Comigo aqui se faz o que se paga Não dá mais eu vou ter que devolver A mesma moeda pra você Quem mandou você vacilar com o meu coraçãozinho Vai lá, madroquinho Vai lá, madroquinho Hoje você vai chorar, chorar feito um bebezinho Vai lá, madroquinho Vai lá, madroquinho Quem mandou você vacilar com o meu coraçãozinho Vai lá, madroquinho Vai lá, madroquinho Hoje você vai chorar, chorar feito um bebezinho Vai lá, madroquinho Vai lá, madroquinho Você me trocou por outra, agora vem dizer que te arrependeu Eu tenho sua cara de boba, já vem dos patos que te arrependeu Aqui não, bebê, você mexeu com uma pessoa errada Comigo é quem se faz, quem se paga Não, mas eu vou ter que resolver, a mesma moeda pra você Quem mandou você vacilar com o meu coraçãozinho, vai levar troquinho Vai levar troquinho, hoje você vai chorar, chora feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Quem mandou você vacilar com o meu coraçãozinho, vai levar troquinho Vai levar troquinho, hoje você vai chorar, chora feito um bebezinho Ela é madroquinha, madroquinha Quem mandou você vacilar com o meu coraçãozinho Ela é madroquinha, ela é madroquinha Hoje você vai chorar, chora feito um bebezinho Ela é madroquinha, ela é madroquinha Alô, é o divulgações Chora papai, chora papai, bora Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Se fala que me ama quer pra me prender Se você sentisse amor o tanto que me dá prazer Se me desse amor o tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, e eu querendo algo mais Você fica me ilumindo, me iludindo E eu fico no, fico no, vai caindo Você fica me ilumindo, me ilumindo E eu fico no, fico no, vai caindo Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama quer pra me prender Se você sentisse amor o tanto que me prender Se você sentisse amor o tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, e eu querendo algo mais Você fica me ilumindo, me ilumindo E eu fico no, fico no, vai caindo Você fica me ilumindo, me ilumindo E eu fico no, fico no, vai caindo Se você sentisse amor o tanto que me prender Se você sentisse amor o tanto que me prender Se você sentisse amor o tanto que me prender Se você sentisse amor o tanto que me prender Se eu sentisse amor o tanto que me prender E eu fico no, fico no, vai caindo Você fica milu, milu, vou me lutindo E eu fico nu, fico nu, pra caindo Você fica milu, milu, vou me lutindo E eu fico nu, fico nu, pra caindo Você fica milu, milu, vou me lutindo E eu fico nu, fico nu, pra caindo Já foi a maior alegria do meu coração E o coração depois, virou minha maior decepção Devia ter pensado mais, me trocaram a vida por um lance Vamos lá que ainda tem coragem de pedir, outra chance Outra chance Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o olá e sem resposta é a resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o olá e sem resposta é a resposta Cheguei a confusão, você só gosta que não se torta Já foi a maior alegria do meu coração E depois, virou minha maior decepção Devia ter pensado mais, me trocaram a vida por um lance Vamos lá que ainda tem coragem de pedir, outra chance Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o olá e sem resposta é a resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o olá e sem resposta é a resposta Cheguei a confusão, você só gosta, você não se importa Tá mandando mensagem pra quê? Querendo votar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o online tem resposta e a resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo votar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o online tem resposta e a resposta Cheguei a confusão, você só gosta, você não se importa O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão Traquejando uma boiada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro aonde Encontra a passarada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro aonde